E aí pessoal estou aqui para aqueles dias que nós esperamos muito finalmente veio a primeira imagem de umas das coisas que vão vir na atualização eu trouxe tarde porque como eu disse eu tinha aula mas amanhã vou sair mais cedo porque tem saresp e vou poder gravar mais cedo. Bom vamos falar o que mudou. Você pode ver aí na tela que tá a imagem de um escudo e tá escrito ataque e defesa. Teve alteração no sistema do jogo que de uma forma eu não gostei mas de outra eu gostei. Bem agora é o seguinte se você colocar o CV para fora vai ser só para perder troféu mesmo porque você não vai ganhar escudo a não ser que o inimigo consiga deixar 30% da sua vila destruída. Daí você ganha um escudo de 12 horas, 60% de destruição 14 horas e 90% de destruição 16 horas. Ou seja CV para fora, adeus isso vai dificulta muito para as pessoas que vão querer subir de troféu que só ficava atacando CV para fora tipo o kkkk. Você também não vai ganhar escudo se o inimigo não tacar 50% das tropas dele na sua vila. Ou seja às vezes teremos que torcer para que ele ganhe de você para ganhar escudo kkkkk. E agora você vai poder atacar o inimigo e continuar com o escudo. Mas tipo se você tiver um escudo de 12 horas e atacar você vai perder um pouco de tempo no escudo de 12 vai passar para menos tempo e assim por diante até acabar. Eu gostei de tudo só que vou sentir saudades daqueles centros de vila para fora kkkkk. Bem essa foi a primeira snippy que amanhã vai ter mas eu espero se tiver pode vir no canal que vai estar aqui deixa um like e se inscreva hashtag rumo ao cinquentinha kkkkkkkk. Falou. Voz irritante quando das risadas.